Olá pessoal, meu nome é Rúlio Devino e hoje vamos falar de uma situação que me aconteceu há pouco que é incrível. Na verdade está relacionado com os produtos digitais e porque nós compramos informação. Porquê é que nós queremos informação? E o que aconteceu foi que na semana passada, que foi uma situação que culminou até hoje, houve alguém que me pagou dinheiro, transferiu dinheiro para o Western Union, por isso no país dessa pessoa que colocou dinheiro no Western Union, eu tinha que ir aqui a um local que aceitasse o Western Union e levantasse esse dinheiro. Não era nada especial 160 euros, sei lá, 600 reais, uma coisa desse género. E então, o que é que eu fiz? Eu não sei mexer com o Western Union, nunca tinha feito nada com isso. Então fui a um banco qualquer, onde eu tenho conta e disse assim, olha, está aqui o papel da Western Union, por favor, dê-me a senhora. E eu disse, ah, nós não mexemos com o Western Union, você, para trabalhar com o Western Union, tem que ir ali a um banco naquela localidade, ficava uns 10 quilómetros, e vai lá, e eles têm, e você vai conseguir trabalhar. E eu, nesse dia, eu já não tinha tempo para tratar das coisas, tanto mais como o meu banco é um pouco longe daqui da minha casa, isto é, fica meio do campo, não há bancos aqui, então não fiz nada. Quinta-feira, não fiz nada. Sexta-feira, vou a esse banco, precisei de uma hora para ir e voltar, e chego lá ao banco, vou estar na fila, tinha 7 ou 8 pessoas à minha frente, ele diz assim, ah, temos o sistema em baixo, diz que atualizámos o Windows 8, nunca mais conseguimos ter o Western Union aqui, tenho muita pena, mas você vai ter que ir ao banco X, porque eles têm. Eu assim, ok, voltei para casa, também, estava no meio de coisas, estava no lançamento de um produto, não tinha tempo, perdi mais uma hora. Não sei se vocês estão a ver o tempo que eu tenho perdido nestas coisas, para além de gasolina, portagens, etc. E para mim o tempo é muito, muito valioso, porque eu conto o meu tempo por 200 dólares à hora. E com isto, já para receber 200 dólares, eu já tinha gasto, para mim, 400. Então, finalmente, hoje, fui a outro banco, eu já tinha procurado o banco, não tinha encontrado aqui ou perto de casa, disseram-me que era ali num local, não era, andei às voltas e voltas e voltas, e depois de meia hora, andar à procura, ok, encontrei o banco e em 5 minutos resolvi o problema. Qual é o moral da história? O moral da história é que o banco fica aqui a... não chega a 10 minutos de carro, eu pego no carro e em menos de 10 minutos estou lá, fica aqui a 2, 3 quilómetros, é direto, não há tráfego, não há nada, não há trânsito, não há nada, e eles resolveram o problema logo. Por isso, com 15 minutos eu tinha resolvido o problema e gastei, nisto tudo, 3, 4 horas, 2 de cabeça, problema que não ficou resolvido, do pagamento, etc. Em uma semana quase, aqui, uma data de dias, para trás e para a frente. E este é o valor da informação. O valor da informação é um atalho, ou seja, se eu soubesse, se alguém me tivesse dito, Rui, vais ali e resolves o problema, eu em 15 minutos tinha resolvido o problema. Ok? E nos produtos de informação, os treinos e os cursos funcionam exatamente desta forma. Nós andamos a bater, às vezes, com a cabeça para resolver determinados problemas para a esquerda, para a direita, etc. E, quando compramos um curso, nós temos aquele atalho, vamos à velocidade da luz e resolvemos esse problema. Seja para gerar tráfego, seja para escrever melhor, seja o que for. Existem tanta coisa diferente, nós podemos aprender novas capacidades, que me dão os atalhos e que valem imenso dinheiro. Porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Se nós não tivermos a usar o nosso tempo para ganhar mais dinheiro, com mais eficiência, então estamos a nos oferir a fazer as coisas que nós gostamos. Com a nossa família, viajar-te, experiências fabulosas, etc. Então, esta é a coisa principal, para mim, dos produtos digitais. Muita gente não compreende, diz que não quer gastar dinheiro, por isso não gosta dos atalhos e, como tal, o valor delas acaba por ser muito inferior, porque não preferem perder o tempo, horas, semanas, meses e anos e a vida delas, sem nunca conseguirem descobrir aquilo que os atalhos dos cursos dão. Espero que seja uma boa dica, porque realmente esta situação, agora nestes dias, assim, puxa se eu soubesse, em 15 minutos tinha a minha vida resolvida, este problema resolvido. Obrigado. Rulo de Vindo, Porto Salve. Tenham um dia fantástico.